Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Não, não, eu tenho tanto medo de perder Escolher uma irinha rápida Eu tenho medo Não, 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 eu tenho tanto medo Você vai ter que escolher Qual o jeito que está Em que você não te acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te limito como quem É assim